Para apresentar o prémio de melhor videoclipe do ano, temos o vice-presidente da TAP Air Portugal da América do Norte e Central. Senhoras e senhores passageiros, Brennan Wynn! Boa noite a todos! It's great to be here representing TAP Air Portugal this evening, and we are extremely proud to be the title sponsor of the International Portuguese Music Awards. What a wonderful venue and a wonderful event to be showing the Portuguese culture on a global stage. TAP, Air Portugal, and IPMA have something very special in common. We connect the world to Portugal. And so with that, it's my honor to present the first award this evening for the music video of the year, and the nominees are... Videoclipe Musical do Ano Come Ride With Me The Red Beds Realizador Bruno Soares Portugal Come Ride With Me Come Ride With Me Come Ride With Me Come Ride With Me Oh Sweet Amsterdam The Black Mamba Realizador Arlindo Camacho Portugal Light up the fire Set up the gym Cut off the wire Sweet as a man And dance to the fire My brother Sam Desabafo Gama Realizador Victor Ogoli Portugal Então para que eu falar Se ninguém me percebe E aqui já nada muda E eu quero voltar Gato Preto Diogo Pinto Realizador Ricardo Bernardino Portugal E é a história De um gato Preto Com uma vida de cão Que em cada dia Que passava Perdi Apenas uma reflexão Eres travo Nas ruas Cuidado Não tinha pra onde correr E o ganador do 2023 Music Video Of the Year Gato Preto Diogo Pinto E é a história De um gato Preto Com uma vida de cão De um cada dia Que passava Media Apenas uma reflexão Eres travo Nas ruas Cuidado Não tinha pra onde correr Em vez De sete Vidas Tinha Epá Estou sem palavras Eu não estava nada à espera disto Agora não sei o que dizer Acho que vou ocupar A 20 segundos Não é Esta música é muito especial Porque é dedicada A toda a gente Que se sente diferente Em Portugal E no mundo inteiro E eu quero Que todos os gatos Todos os gatos pretos Aí fora Pelo mundo fora Não tenham medo De ser diferentes Ok A diferença é boa Então viva a diferença Viva a música portuguesa E viva Portugal Uau Bem Em primeiro lugar Eu queria partilhar este prémio Com os meus Colegas nomeados Que são Imensamente talentosos E quer partilhar este prémio Que também é vosso Em segundo lugar Agradecer ao Diogo Por ter confiado em mim Para realizar o seu videoclipe A Adriana Testa A nossa portora Que sem ela Seria impensável Conseguirmos alcançar O que alcançámos Aos meus amigos À minha família E ao meu pai Que está aqui na audiência À minha mãe E à minha avó Que sem eles Eu nunca teria conseguido Muito obrigado Portugal A vocês Porque E aí É